Olá, seja bem-vindo ao curso de Histologia Animal, tecido epitelial voltado ao Enem. Sou professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio, como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então, vamos para a nossa aula de especializações da superfície livre das células epiteliares. Então, pessoal, as partes da membrana plasmática que não está em contato com a membrana de outras células, a gente chama de superfície livre. A região apical, ou seja, o ápice da célula superficial, é um exemplo da superfície livre na qual podem existir diversas especializações, como microvilosidade, cílios, estereocílios e invaginações, são das especializações encontradas em células. Nós vamos começar a ver agora, uma por uma. A primeira que nós vamos ver são as microvilosidades. É a projeção microscópia da membrana celular, cujo interior é formado de 25 a 40 filamentos de actina. Estão envolvidas em uma ampla variedade de funções, incluindo a absorção, a secreção e a adesão celular. Então, pessoal, conforme a gente consegue observar aqui na imagem, ao lado, à direita, a gente tem as microvilosidades. Então, são projeções de superfície livre da membrana plasmática que assemelham os dedos de uma luva, formato que se deve às proteínas que se encontram no seu interior. Esse tipo de especialização aumenta em centenas de vezes a superfície da membrana plasmática, ampliando a área de contato com os meios externos. Desse modo, há maior capacidade de absorção pelas células. E o que acontece nas células epiteliais do intestino delgado, especializadas em absorver nutrientes. O próximo que nós vamos ver são os cílios. Os cílios são protuberâncias finas que projetam um corpo celular muito maior. Os cílios são estruturalmente idênticos aos flagelos. E por essa razão, esses termos são muitas vezes usados para a mesma estrutura. No entanto, geralmente usa-se o termo cílios nos casos que eles são numerosos e curtos. Conforme a gente consegue observar aqui na imagem. Então, os cílios são estruturas móveis e flexíveis, situadas na superfície externa da membrana plasmática de alguns tipos de células. Os cílios são curtos e presentes em grandes números. Os cílios pavimentam o fluido que existe sobre a superfície celular e participam do deslocamento ou locomoção das células. Estão presentes em protozoários e algumas células animais, como as do epitélio interior da traqueia. Nesse caso, os cílios movimentam-se em uma única direção, auxiliando a expulsão de micro-organismo e de partículas presentes no ar inspirado. Então, esse é o cílio. E a gente também tem o estereocílio. Que o estereocílio são prolongamentos imóveis e longos das células, que é uma outra superfície de contato dela. Sua principal função é a absorção de secreção, mas podem assumir funções também de sensorial, quando associadas a cílios sensoriais, que nos cílios ou ouvido interno. Podem ser encontradas no canal deferente e no epidítimo. Então, a gente tem aqui a imagem do lado direito, de um exemplo desse estereocílio. E os estereocílios não são semelhantes aos cílios. Eles são prolongamentos citoplasmáticos, longos e imóveis, que podem ou não se fundir em alguns pontos. Podem ser encontrados, por exemplo, em células epiteliais da orelha interna. Os estereocílios aumentam a superfície das células, facilitando a troca de substância com o meio externo. Então, ele é diferente dos cílios por isso, porque ele é um prolongamento da citoplasmático. Além disso, ele é imóvel. E a gente tem as invaginações, que é o desdobramento de parte de um tecido dentro de outra parte ou estrutura. Uma dobradura que cria bolso. Então, é o desdobramento de parte de um tecido dentro de outra parte ou estrutura. Uma desdobradura que cria um bolso. Conforme a gente está vendo aqui na imagem à esquerda, o termo origina-se, usado em embriologia, tem sido adotado em outras disciplinas, como é o nosso caso aqui na histologia. Então, as invaginações são dobras internas da membrana plasmática, que possibilita o intercâmbio de substâncias entre as células vizinhas de um tecido epitelial. Elas ocorrem em células de epitélio dos tubos renais, proporcionando maior reabsorção de substâncias presentes no líquido, que dará origem à urina. Então, pessoal, essas são as especializações da superfície livre das células epiteliais. Lembrando que a parte da membrana plasmática que não está em contato com a membrana de outras células é chamada de superfície livre. E a região apical, ou seja, o ápice das células superficiais, é um exemplo de superfície livre na qual podem existir diversas especializações, como o que a gente falou aqui nessa aula. As microvilosidades, que são projeções da superfície livre da membrana plasmática, que as assemelham aos dedos de uma luva. Os cílios, que são estruturas móveis e flexíveis situadas na superfície externa da membrana plasmática de alguns tipos de células. Os estereocílios, que não são semelhantes aos cílios, são prolongamentos citoplasmáticos longos e móveis, que podem ou não se fundir em alguns pontos. E as invaginações, que são dobras internas da membrana plasmática, que possibilitam o intercâmbio de substâncias entre as células vizinhas de um tecido epitelial. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Obrigado por assistir. Estou te aguardando para a nossa próxima aula. Até lá!